O presidente Lula discursou hoje na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Lula retornou ao palco da ONU após 14 anos. A gente abre essa edição do Jornal Jovem Pan, fazendo contato com Brasília, com o repórter André Anelli, que vai trazer pra gente os destaques desse discurso de Lula e toda a repercussão lá na capital federal. Boa noite pra você, André. Oi, Brown. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O discurso do presidente Lula durou cerca de 20 minutos e, conforme a gente antecipou ontem, o tema central foi o combate à desigualdade social. Lula disse que falta vontade política pra acabar com esse problema no mundo e que pelo menos 735 milhões de pessoas ainda sofrem com a insegurança alimentar, que é aquela incerteza sobre ter algo pra comer no dia seguinte. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. No discurso, Lula também voltou a cobrar apoio financeiro dos países ricos pra adotar medidas de proteção ambiental e combate às mudanças climáticas. O presidente lembrou que os países mais desenvolvidos atingiram esse patamar econômico com a exploração de atividades poluidoras e que a emergência climática agora torna urgente uma correção de rumos e a implementação do que já foi acordado. Lula se referiu principalmente ao Acordo de Paris, que ele classificou como uma promessa. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no marco global da biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Ainda durante o pronunciamento, Lula disse que o neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que assola as democracias e disse que aventureiros de extrema direita negam a política e vendem soluções fáceis e equivocadas. Em relação às críticas a organismos internacionais, que nós também antecipamos que seria um dos temas do discurso, Lula disse que nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego. O FMI, o Banco Mundial e a ONU foram alvos das críticas no discurso. Lula disse que, no ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares a países europeus e 34 bilhões de dólares a países africanos. Lula explicou que o BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, surgiu justamente por conta do imobilismo dos organismos internacionais. Já no final do pronunciamento, Lula citou diversos conflitos armados no mundo e classificou todos eles como afronta à racionalidade humana. Especificamente sobre a guerra na Ucrânia, Lula disse que o conflito escancara a incapacidade dos países que fazem parte da ONU de alcançar a paz. E o presidente voltou a criticar as sanções impostas à Rússia sem culpar o ditador Vladimir Putin pelo início do conflito, ao contrário do que fez o presidente americano Joe Biden. Esses posicionamentos do presidente Lula tiveram ampla repercussão política e a gente destaca algumas dessas repercussões agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está, inclusive, na comitiva de Lula nos Estados Unidos e acompanhou o discurso, parabenizou o discurso que, segundo ele, além de abordar temas mundiais relevantes, como a paz e o clima, expressou a maior e mais nobre obsessão do presidente, segundo ele, que é a erradicação da fome e o combate às desigualdades. Já entre as críticas ao discurso de Lula, destaque para o líder da minoria no Senado, Ciro Nogueira. Segundo ele, o Brasil está completamente sitiado por facções criminosas, com caos financeiros sem precedentes nas prefeituras pela queda de arrecadação, enquanto Lula está sempre fora do Brasil. Ciro Nogueira disse que Lula quer dar lições ao mundo, mas não faz o dever de casa. Portanto, são pontos de vistas diferentes em relação a esse discurso do presidente Lula Brown, que abriu a edição de número 78 da Assembleia Geral da ONU hoje. E amanhã Lula continua em Nova Iorque, né André? Quais compromissos estão previstos na agenda do presidente? O grande destaque, Brown, na agenda de Lula amanhã, ainda nos Estados Unidos, é uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os dois devem se encontrar na quarta-feira à tarde em Nova Iorque. Vai ser a primeira reunião presencial entre eles, que já haviam, inclusive, conversado por telefone no mês de março. O Brasil pretende oferecer a formação de um grupo de países considerados neutros para fazer a intermediação do conflito armado no leste europeu, conflito esse que já dura mais de um ano. Em maio, o presidente da Ucrânia tentou uma reunião com Lula durante a cúpula do G7 no Japão. Mas, naquela ocasião, o governo brasileiro alegou problemas de agenda que impediram o encontro. Amanhã, Lula e Volodymyr Zelensky devem se encontrar após uma outra reunião bilateral que Lula vai ter, dessa vez com o presidente americano Joe Biden. Eles vão anunciar medidas em conjunto em defesa do chamado trabalho decente. Lula deve retornar ao Brasil depois dessas agendas amanhã à noite. Brown. Ok, André. Obrigado pelas informações. A gente volta a conversar mais tarde. Bom trabalho por aí. Dora Kramer e Cristiano Villela estarão comigo aqui ao longo do Jornal Jovem Pan de hoje para as análises. E começo com você, Dora. Dora, suas impressões sobre esse discurso de hoje do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU? É mais positiva ou negativa a análise, hein? Dora, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Villela. Boa noite a todos. Olha, é bem mais positiva, né? A primeira constatação é que quando o Itamaraty está à frente, quando os interesses do Brasil, independentemente de qualquer viés, prevalecem, dá tudo certo. O presidente abordou temas importantes nos quais o Brasil é ouvido, nos quais o Brasil desperta interesse, ambiente, as mudanças climáticas, desmatamento, combate à fome, desigualdade social e de gênero, passou só levemente, não entrou em grandes considerações sobre a guerra da Ucrânia, ainda bem, numa óbvia tentativa de se calibrar aquela, dar uma ajustada, uma consertada naquela série de declarações desastrosas do presidente sobre a guerra na Ucrânia. Eu achei que o saldo foi bastante positivo, foi bastante claro, o presidente, nas posições brasileiras. A gente teve um probleminha de conexão com a Dora, ela volta daqui a pouco. Deixa eu passar para você então, Vilela, a sua análise também sobre o discurso. A gente acompanhou aí nesse resumo do André Anelli alguns dos pontos principais. O presidente falou bastante sobre combate à fome, questões climáticas, democracia também, aproveitando para fazer críticas ao antecessor, Jair Bolsonaro, além das questões de política externa. Mas te parece conectado com a realidade, Vilela? Esse discurso está alinhado à prática do presidente brasileiro nesses primeiros oito meses e meio de mandato, Vilela? Boa noite para você. Boa noite, Ibrão. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu concordo com a Dora no sentido de que todos nós brasileiros ficamos mais aliviados quando o presidente Lula lê o discurso e não fala de cabeça, não fala de improviso. Até porque nas diversas, diversas viagens que o presidente fez ao longo desse terceiro mandato, toda vez que o presidente fala de improviso, lá vem uma pedrada, lá vem uma gafe, lá vem algum constrangimento que o Brasil passa no exterior. Então esse discurso foi um discurso bem construído pelo Itamaraty. Do ponto de vista internacional, ele construiu pontes, ele não queimou as pontes existentes entre os diversos atores internacionais. Agora, é bem verdade que o presidente da República, ele dá uma dourada na pílula e ele aproveita todo o momento para dar uma estocada nos seus adversários. Quando o presidente, no seu discurso, ele fala de união nacional, ele fala de um governo para todos, eu vejo que ele havia esquecido isso desde a campanha eleitoral, porque ele falou isso na campanha eleitoral e agora só está falando isso nesse discurso na ONU. Porque ao longo desses oito, nove meses de governo, não teve nada de união. Foi um governo realmente que está procurando pelo em ovo em tudo que se relaciona aos seus adversários. E a gente volta ainda hoje, ao longo dessa edição do Jornal Jovem Pan, a falar sobre a Assembleia Geral da ONU. Obrigado. Obrigado.